Vida humilde, três youtubers bem boas, bixi. Rapaziada, antes de a gente começar o vídeo, a gente tava debatendo sobre a gostosa do carro. Nossa senhora, amassava. Quer dizer, amassava não, deixava ela passar por cima. Mas além de ouro, né, tipo, desamassava no caso. Começamos bem, começamos bem. É um... porra. Ela falou que ele queria ser essa daí. Nossa senhora, meu sonho, gata tu acha que é coxics. Nossa, eu ofereceria gasolina pra pôr no bilão. Rapaziada, videozinho de quiz. Hoje eu trouxe aqui o Keller e o Chiba. Oi, rapaziada. Pra gente responder uns quizzes. Vamos começar bem. Vamos ver o quanto você é cringe. Ô meu dão, eu posso fazer uma questão aqui? Manda. Não, seria legal nós vermos a tela também? É uma boa, caralho. Vamos ver o quanto você é cringe. Você gosta de usar emojis? Amo usar tudo. Calma aí, calma aí. Eu vou procurar esse quiz aí. Não achei esse quiz. Todas as frases, olha que nojento, cara. Eu li aquilo ali. O que eu ia falar, velho? O Chiba usa emojis. Sim, calma. Acho que tem vez que eu esqueço. É o Zemoji, mano. Eu vou mudar minha facecam de look. Eu vou botar que eu amo usar, então. Tipo, eu não gostava... Eu achava cringe ultimamente, tá ligado? Ultimamente não, é um... Antigamente. Mas tipo... Aquela carinha dele, puta assim, ó. É muito legal. Aí eu uso direto. E a que é a rosa... É só uma rosa só. Eu gosto. Eu gosto. Eu boto a florzinha. Pode ser. Amo usar. Qual emoji vocês usam, rapaziada? Eu uso o olhinho. Eu também. O que implora, né? É o foda que... É o foda que... Você usa o olhinho e tem que dar o cu. É verdade. O foda que você mais gosta de usar. Mano, eu não sei qual que vocês mais gostam de usar. Mas eu queria tanto, tanto, tanto ver o Tibo com essa do meio. O pior é que eu já tentei usar um short mais... Não, não deixa o choco. Mas um short normal, tá ligado? Que era um pouquinho mais curto. Mas não dá, mano. A minha bunda é muito grande. É isso? Eu queria ver... Aqui, ó. Peter Griffin, car wash. Aqui, ó. Mano, eu imagino. Cara, olha o Tibo aqui. Olha o Tibo aqui, ó. Meu Deus. Ai, 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 ai. O Tibo e o Miguel. Não brinca assim comigo. Não brinca assim comigo. O do meio. Pelo amor de Deus. Do meio. Você tem alguma pinta entre a boca e o nariz? Eu tenho. Pinta, não sei. Mas o pinto... O pinto fica entre o nariz e a boca? Não sei. Depende de quem. É, realmente. Se você quiser... Eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho, não. Eu acho que eu também não tenho. Eu acho. Peraí, deixa eu tirar uma foto. Você gosta de jogar o cabelo pro lado? Eu faço isso o tempo inteiro. Quer ler nisso e o cabelo pra jogar? Eu faço, eu faço. Ele ama, gente. Ele ama, eu faço. Vamos supor que você está conversando com seu amigo e ele disse algo engraçado. Qual riçada... Riçada? Qual riçada eu mandaria? Mandaria. Eu mando Raul Schwaal. Eu também mandei sair. Não, mano. A primeira é coisa de psicopata. Não, a primeira é coisa de louco. A primeira é quando eu não acho engraçado. Então, vou aí no último. Você sabe usar o TikTok? Sei. Sei tudo de cor, cara. Não, sei tudo de cor. Não, basicamente eu sei, pelo menos. Não sei nem gravar um vídeo. Mas... O básico eu sei. O básico não é só arrastar pra cima? Porque se o básico for arrastar pra cima, eu sei. Mas gravar vídeo no TikTok, eu não sei. Mas se for só assistir vídeo, eu sei que é só arrastar pra cima. O pior é que eu sei mais ou menos. Eu não sei mais ou menos. Gosto dessas três redes sociais que você mais gosta. Eu gosto mais do YouTube. YouTube, YouTube. Vamos do YouTube. Você gosta de usar que tipo de sapatilha? Sapatilha? É que era pra mulher essa porra. Prefiro o tênis. Prefiro o tênis. Ah, eu prefiro o pênis aí, ó. Você gosta de Harry Potter? Sim, já vi todos. Livra ou não, não. Não gosto mesmo. Então, não gosta. Desculpa, porque o quiz tá pequeno. Mas eu não tô com muita criatividade hoje, viu? Mas você gostou do quiz? Odei. Odei. Nada cringe. Ufa. Ah, lá. Ufa. Aí, ó. Eu não entendi essa imagem. Mano, se liga. É um cara amarelo. Vindo pela esquerda, apertando o botão. Não. Não é um cara. Olha o ângulo que tá isso daí, mano. Eu acho que não é nem uma mão isso. É uma pica? Eu acho que é. Eu acho que é uma barona. É uma mão apertando um botão, mano. Pode ser uma barona. É uma pica. Conhecimentos de filme. Aí, ó. Boa. Agora vai. Aí, ó. Qual aparece na cena pós-crédito do Homem-Aranha e você volta pra casa? Quem aparece na cena pós-crédito do... Quem? Qual que é o sem volta pra casa? É o terceiro. É o desprez aí, burro. Isso porque ele sabe. É o Grote. 100%. É o Venom, Venom, Venom. É o Venom, Venom. É o Venom. É o Venom. É o Venom, Venom. Venom, velho. Fala direito, cara. Que ódio. Venom. Não é a música do... É, a música é essa mesmo. É a música é essa mesmo. A música é essa mesmo. Ó, o Mildão vai tá fazendo live hoje, mano. Ele botou lá, tá ligado. Procura lá. Procura o Mild lá na Twitch que ele vai baixar. Ele vai... Na hora de amor, pra você se declarar pra morena. Então vai lá. Acho que a live de hoje prometem. Café. Café? Isso aqui é do Jumanji, não é? Do Jumanji. Não vi, não. Era bolo. Eu amo. Quem matou o Capitão André Matias. O Matias? Não. Não, mano. Eu não lembro. O Matias é o do segundo filme. O Fábio é o... Esquece essa merda. Qual o feitiço mais usado pelos... Começar e da morte? Avada Kedavra. Avada Kedavra? Não, pera. É. Caralho, os caras vêm filme pra caralho mesmo. Quem ganhou as duas corridas do filme? Ted Bundy. Tá maluco? E Ted Bundy, mano. É o Brian? Ted Bundy. Para quem não tá ligado, Ted Bundy é um serial killer, hein, mano? Não, é o Toretto. O Toretto que ganha. No segundo filme? No segundo filme ele não tá. Aí, ó. Houve o cara que viu todos os filmes no ano. No segundo filme ele tá, tá não? Uma vez só. Qual o nome do filme da imagem? É o... Marley El. Não, Marley. O Marley El é culoiro. Junto pra sempre não é? Esse é o sempre ao seu lado. Não, sempre ao seu lado do Dodge. Quem o Lenny tem medo? Kurt. Para de chutar a merda, Bilal. Me fala então qual que é. É o Kurt. Ah. Qual o verdadeiro nome do Darth Vader? Essa é fácil. Han Solo. Chewbacca. Os caras, os caras é troll. Os caras é troll, os caras é troll. Tá, tá, calma. Agora eu vou pensar sério, tá? Eu já vi que tem a cena que ele fala, Luke... É o Anakin, porra. O Anakin Skywalker, né? Porque esse ele é pai e o outro é o Luke. Mas o Anakin Skywalker não era do bem? Aí é reviravolta, Tiba. Tiba em choque com... Tiba, é então, um filme de 1980. Um plot do Star Wars. Isso, eu recebi spoiler. Ah, vai tomar teu cu, Tiba. E o Tiba disse que veio os vídeos. Ah, mano. Forra, tio. Spoiler de um filme de 90 e pouco, porra. Nós quatro de oito passamos mal. Ah, na média, né? Acertei uma. Olha ali. Larissa, cheiro de linguista. Qual a foto do PC? A foto do PC. Adivinha o anime parte 2. Boa, boa, boa. Pô, sabia que essa daí é a bandeira do Japão? Caralho. Tiba vindo com conhecimento. Qual esse anime? Esse é fácil. Ah, pelo amor de Deus, né? Naruto Mutante. Naruto Mutante. Porra, esse. Animals X. Anime do Sonic, Sonic X. Ah, mano. One Piece. Eu achei que ia ser difícil. One Piece. Sante Saiba. Meu Deus. Tá bem escrito. Boku no Hero. Boku no Hero Academia. The Long Long. Que porra, The Long Long? Tô pegada no meu The Long Long. Que anime é esse? Dark Noite. Real Drive. Super Real. Real List. Meu Deus. Super Real. Tá escrito Death Note. Não é? Agora é Demo Slayer. Dragon of Dragon. Que absurdo isso, velho. Fico bravo, mano. Anime mais conhecido do mundo. Real Madrid. Nossa, não existe. Nossa, sim. Super Real. Mano. Madrid. Anime mais desconhecido. Ah, Desconhecido do Mundo. Real Madrid, Super Real, Real Drive e Real List. Demon Slayer. Não, então não é anime mais desconhecido do mundo. É tipo, bota aqui o único anime que tem nessa lista. É não Exconhecido do Mundo. A Desconhecido. Eu acho que é o Real Drive. Eu acho que é o Super Real. Super Real. Eu acho que é o Real Drive. É, então realmente. Mano. Ai. Qual seria o seu stand em Jojo? Qual seria o seu estilo de luta? Calma, calma. Eu te olhei primeiro. Qual seria o seu estilo de luta? Espada. Tiro. O que é espada? É o box. Se alguém estiver enchendo o seu saco, o que você faria? Mete a porrada até ele desmaiar. Ia mandar ele se fuder. Choraria. Choraria é bom. Eu acho que nem nós três tá apto a porrada. Chora, então. Então a gente chora. E um grupo de amigos, você é o... Aí, o pegador, com certeza. Pegador, foda-se. Vocês têm a luta contra um oponente mais forte que você. O que faria? Frenta de frente a frente, tenta a sorte, bola uma estratégia. Mais forte que eu? Eu sou o mais forte aqui. Eita porra. Fugir. Não foge. Você luta alguma arte marcial? Karate. Capoeira. Capoeira, karate, taekwondo. Quer dizer, eu lutava, né? Você tem que estar praticando essa bosta. Sabe jogar uma capoeira, Chiba? Eu sei, eu sei. Esquindum-dum, pá. Esquindum-dum, pá. Você daria vida pela sua família ou amigos? Sim. Não. O cara foi bom, sincero. Cor favorita. Laranja. Pela família, pô. Roxo. Qual que é a mistura? Alexa, qual é a mistura de laranja com roxo? A mistura de branco, nem laranja, origina a tons de marrom. Marrom. A única que não tem. Aí é foda. Então vai de verde, então. Cor favorita. Ah, tá. Então vamos de verde. Você prefere que seu stand seja de longa, curta ou média distância? Ah, eu acho que curta, né? A gente é boxe. Mas se for longa, faz o boxe de longe. Nossa. Ia se pica, hein? Já tira já toda a fraqueza sua. Qual a sua parte favorita de Jojo? Parte 2. O que que acontece na parte 2, Chiba? É o do... É o do Joseph. Não é, não. Ah! Oh, caralho. Não é, mano. Não é, mano. Não é, da hora. Cara, não teve... Mano, a nossa e suscure não teve nada a ver com esse stand. Mano. Eu odeio suscure. Mano, eu lembro que a minha namorada, ela fez um pra mim. Eu ia falar aqui, mano. Eu baixei putaria. Ela falou... Ela já abriu o quiz e eu não vi o título do quiz, tá ligado? Aí começou. Que... Você gosta de que fruta? Aí, pau. Botou. Você prefere que refeição pela manhã? Pau. Eu falei pau? Foi. Ih, 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 ih. Não, vamos lá, agora. Aí... Ela se perguntou nada a ver. Tipo, qual novela você já assistiu? Tá. Aí... Foi, foi. Ela se perguntou nada a ver. Aqui, ó. Tome. Você vai casar nesse dia aqui. 28 de tal dia. Ai, sorte que pôde. Que quiz é esse? Quem você seria em carros? Ai, eu queria ser a namorada gostosa do Carlos ali. Eu queria muito ser esse carro aqui, ó. Francisco Virgoline. Lembrou o nome? Qual é o seu filme favorito? Carros 1, 2 e 3. O 1. O 1. Vocês já viram que no 2 tem assassinato e crueldade? Tem, mano. Tem. E no 3 morre o Maquau. Maquau? Qual é a sua cor favorita? De novo essa merda. Vai em verde. Você é rápido, divertido, raivoso ou trapaceiro? Trapaceiro, trapaceiro. Trapaceiros vencem. Trapaceiros. Pelo menos vencem. Trapaceiros não vencem? Não. O Dick Vigari já tá aí pra isso. Cadê a gostosa? Não é, não. Eu pensei que era aquele Playmon. Ela é um Porsche. Ah, não. Não é uma Ferrari? Ela é um Porsche. É um Porsche. É um Porsche. É uma Ferrari de cima direito, não é ela? Então. Eu desisto de conversar com eles. Escolha uma pista de corrida. Tóquio. De Tóquio. Vai Tóquio. Você gostou do Cuiz? Odiê essa merda. Ah, não. A gente virou o Kachunga. De todo mundo, a gente tinha que ser logo o Kachunga. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu odeio o Kachunga. Rank da amizade. Qual será seu top 10? Aí, ó. Cuidado. A gente vai roubar seus dados aí. Porra, então vou em Marcelo. Aí não vai roubar nada. Se eu vim, você se identifica mais. Magali, Magali. Magali. A faculdade é feliz. Um dos seus objetivos da vida é ser extremamente rico. Verdade. Verdade. Você prefere dia ou noite? Noite. Noite é bom. Noite é da safadeza. Você mora em casa ou apartamento? Casa. Like. Apartamento. Enquanto eu tiver o... Bicho. Noite. Eu fiz alguma coisa que sim. Tá foda pra mim, pô. Acho que é o TDAQ mesmo. O poder do mouse e eu que mando. Qual você prefere? Bolo ou torta? Bolo ou torta. Torta é de otário. Eu acho que posso, humildão. Você prefere café, café com leite ou só leite? Entre esses três, uma leitada. Leitada na cara, hein? Você sempre dorme de madrugada e acorda cedo. Mano, não tem nada a ver, mano. Eu durmo tarde e acordo cedo. Ó, eu tô gravando isso daqui. São 5 e 58 da manhã. A cor dela era 5 horas. Já assisti o vídeo do Vitor, que foi 30 minutos. E assisti um vídeo do Kleberiano, que foi 12. Oxi. Ah, mas entre esses... É. Não, 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 não. Pera, quê? Não, não. Ai, meu Deus do céu. É um quiz que tu... Ele tava fazendo um quiz, mano. Pra enviar pros amigos dele. Ele... Meu Deus, mano. Quem mais conhece o Marcelo? Eu não tô acreditando isso, não, mano. Eu não tô acreditando isso, não, boy. Acabou, acabou o vídeo. Acabou. Aí é foda, mano. Aí é foda. E aí é foda. E aí, eu tô acreditando, não.